E aí galera, beleza? Aqui é o Clayton trazendo mais um vídeo E bom galera, eu resolvi trazer um jogo diferente, é um jogo novo, é da Supercell Brawl Star E galera, eu quero avisar vocês que nessas férias eu vou voltar com tudo hein pessoal Ó, fica ligado no canal que vai sair muito vídeo maneiro, muito conteúdo legal hein Bom, vamos lá, vamos começar o tutorialzinho Que normal Pelo que eu tava vendo, outros youtubers jogaram E nosso objetivo é pegar essas geminhas aqui E eu vou falar pra vocês hein galera, o Clayton vai voltar aqui no canal hein Ai meu Deus Tá, isso aqui é pra mirar Beleza Eu achei bem diferente do Clash Ares e do Clash Aplans né, é um... Os gráficos são mais diferentes, são melhores Né, sei, o que que você achou desse, se você tem esse jogo instalado, fala aí Deixa aí nos comentários o que que você achou Se você já jogou alguma vez, se você já tá mais pra frente Me fala aí o que que você... O que que você achou do jogo Não tô falando muito é porque eu tô concentrado aqui Tipo assim, se você já é mais... se você já é um cara que já joga há muito tempo Deixa... deixa aí nos comentários aí uma dica pra mim Pra como que eu faço pra poder ficar bom Vamos botar Clayton Bora jogar Calma aí, rapidão que eu tenho que responder a menina aqui Bora Pra uma galera que tava brigadão aqui mexendo lá Meu Deus, o negócio que dá tempo, hein É possível que eu morrer pra bot Vambora Tem que farmar gemas, né A gente tá ganhando Agora tudo numa boa Deixa eu pegar as geminhas aqui Vai ficar spawnando Bom Suado Ai, ai Esse meu time não me ajuda, cara Que isso, eu vou acabar morrendo Nossa, ó, ó Matei Matei Foi mais um Ó O que que vocês acharam, galera? Você dá um like Pode ser? Pode ser? Pode ser? Pode ser? Eu quero ver o que vocês acharam Eu quero ver o que vocês acharam Eu quero ver o que vocês acharam Valeu Eu quero ver o que vocês acharam Tudo está aí Suede